Oi meninas, tudo bem com vocês? Bom, até que enfim, hoje é um vídeo para as peliculetes, né? As meninas que fazem películas. Faz muito tempo que eu não gravo vídeo de película, né? Até muitas meninas vão me perguntando, por que você para de gravar vídeo de película? Gente, o que aconteceu? Eu não faço mais película. Aliás, não fazia, né? Não tá fazendo mais película. Por que, gente? Eu ensino a fazer película, né? Então, para mim fica mais difícil ainda, né? Eu ensino, então as pessoas me perguntam tudo, eu falo, acabo perdendo cliente. Mas como a minha renda principal não é de película, então eu não faço questão, eu não faço caso de não querer ajudar as pessoas por isso. Então, pelo contrário, eu tenho prazer em ajudar as pessoas e elas me falarem que elas sustentam a casa com as películas, né? Que aprenderam comigo. Então, com certeza, gente, é isso, eu não tenho coisa que pague, né? Mas voltando ao assunto, para o vídeo não ficar muito longo. Gente, eu parei de fazer película também pelo motivo que eu tenho o Matheus, né? A maioria de vocês que me seguem já aqui no canal sabem que eu tenho um filhinho, ele tá com seis meses agora. Então, assim, o Matheus tá pequenininho, não posso estar utilizando base, essas coisas que tem cheiro forte aqui em casa. Porque em casa é muito pequeno e não tem espaço para mexer com isso aqui, tá? Na casa da minha mãe, eu fazia lá antigamente. Eu usava a lavanderia dela, só que toda vez que eu ia fazer as películas lá, gente, vocês sabem que tem que ter um espaço, né? Tem que ter espaço e tal, não sei o que. E eu tinha que tirar as coisas dela de cima da mesa para esperar secar as folhas e era um... Dava muito trabalho, eu acabei ficando um pouco sem graça de ficar pedindo para ela toda vez para me fazer as películas lá, tá? Então, também por causa do tempo, né? Muito sem tempo, porque cada folha... Vocês que fazem películas sabem, cada folha para secar, gente, bem seca, para não manchar, não dar problema na película, tem que você ficar bem sequinha, gente, no mínimo seis horas secando, tá? Então, o que acontece? Eu recebi aqui umas folhas, tá, ó, da Cid Antunes, são umas folhas de calque para fazer películas tatu. Então, películas de calque que elas soltam com água. Então, gente, olha, as folhas são assim, tá, ó, eu recebi algumas folhas aqui dela. E assim que acabar eu vou comprar dela, porque não tem como ficar sem, né, essa folha. Gente, eu testei, eu já testei hoje algumas películas dela e acabou que eu acabei perdendo o vídeo, na verdade, tá? E eu estou regravando para vocês, mas para vocês verem aqui, eu já apliquei a película já tem um tempo, já dei banho no Matheus, lavei louça, lavei a mão e está intacta, tá? É que o celular é muito ruim para focar, gente. Mas, enfim, essa folha, tá, ela já vem pronta, você só imprime. Você pega aí o seu arquivo do Word, das suas películas que você montou e você imprime. Você aguarda a tinta secar e aplica o verniz, tá, ó, verniz brilhante, eu uso brilhante, tá? E o que acontece, é uma camada muito fina, gente, bem fininha, é só dar uma espirradinha mesmo para proteger a tinta aqui na folha, tá? Então, imprimiu, secou, passou o verniz, espera secar, recorta e embala e vende, tá, gente? Então, assim, olha, ela manda bem embaladinho, tá, ó, ela manda entre esses dois aqui, ó, então não tem tempo dessas folhas chegarem amassadas com nenhum problema, ela manda bem embaladinho para você assim, tá, ó? Então, ela manda por carta registrada, que é um frete, é um frete aí em torno de 8 a 10 reais, tá, gente? O frete aí de carta registrada, eu creio que seja entre 8 e 10 reais, tá? Então, gente, o que acontece? Como eu tô um pouco sem tempo de fazer, de imprimir as películas, a Cida já me mandou, ela já me mandou algumas películas prontas para mim testar, para mim já mostrar para vocês como que é, tá? Então, ó, ela mandou para mim essa daqui, então não adianta vocês me pedirem as imagens, porque eu não vou ter, tá? A Cida aqui tem, então se você quiser comprar a folha, já pede para ela, ela te manda suas imagens aqui se você gostou. Então, gente, olha, vocês podem fazer assim também, ó, Essas de cantinho de unha, tá vendo? Não é, não, se você não quiser fazer essas inteiras, você faz essas de cantinho, tá vendo? Essas de cantinho aqui também fica uma graça, eu nem sei onde tá a outra que eu usei, Ah, essa aqui mesmo, ó, essa aqui que eu usei no cantinho aqui, tá vendo? Ó, é que não tá focando direito, eu apliquei ela mais pra cima e eu tô meio desgonçada, tá? Essa aqui, ó, que eu apliquei, é essa daqui, ó, tá? Essa aqui de cima, então eu achei uma graça. Essa unha minha quebrou, gente, então eu vou cortar o restante, tô com dó de cortar, ó, tá vendo? Tá tudo, minha unha tá horrível, gente. Mas eu vou aplicar nessa daqui, pra vocês verem, porque eu acabei perdendo o vídeo de aplicação, eu acabei perdendo ele, tá? Mas é muito simples a aplicação. Segredo, tá? É só você usar um esmalte branco, normal. O que eu recomendo vocês, tanto nessas películas, quanto na outra, vocês não passam muita camada de esmalte, porque se ficar um esmalte muito grosso, nada vai durar na sua unha, entendeu? Então, ó, aqui já tá com base, a minha unha tá com base, eu venho com uma fina camada de esmalte branco, não precisa ficar totalmente, porque o quê? Esse fundo é um fundo branco pra nosso desenho. Entendeu? Então, não precisa você passar uma camada muito grossa de esmalte, tá? Então, eu vou dar uma limpadinha aqui e esperar dar uma secada. É a mesma coisa das películas em gel, tá? É a mesma coisa. Você tem que esperar ela secar e você tocar ela não durar no seu dedo. Tem que ficar semisseca, tá bom? Então, eu vou esperar secar, vou limpar aqui esses cantinhos e já volto, tá bom, meninas? Aqui tá o meu esmalte. É, eu vou só colocar a película em cima, tá muito simples, ó. Não tô vendo nada, gente, se tá certo o desenho, mas vai ficar assim mesmo, tá? Você me perdoe aí se não ficar. Coloca em cima, aí vocês pegam água, só molha o dedo assim um pouquinho, ó, e pinga em cima. É muito simples, gente, é muito fácil também pra cliente aplicar, pra não ter aqueles problemas. Ah, eu não consegui tirar da cartela, não tem mais esse problema, gente. Olha que maravilha, tá vendo, ó? Você molha, só você molhar, aí você segura um pouquinho em cima a película assim, ó, e olha que maravilha. E o olho tá bem curtinho, então o glacinho não ficou em cima. Mas tá pra vocês verem bem que pegou a joaninha, pegou certinho. Então agora, é, você já sabe, né, esse procedimento, mas vamos fazer aqui pra vocês verem, né, ó. Só você ajeitar os cantinhos, ajeita bem os cantinhos aí, ou com palito, ou vocês podem usar também a espátula, tá, ó. Essa espátula aqui, não tem problema. Com essa parte da frente aqui, ficou bastante excesso, eu vou lixar, tá? Eu vou dar uma lixadinha aqui pra soltar melhor. Ou vocês também podem só passar a base e depois ir puxando, não tem problema nenhum, tá? Eu vou lixar porque a minha unha tá muito curta e ficou muito excesso aqui, tá? Aí também fica mais fácil de você tirar só a parte de cima, né, o excesso da parte de cima. Tá vendo? Ó, a minha unha tá bem curtinha, gente. Agora é só pegar a base. Gente, usa a base, não usa essa brilho. Ou usa aquele, essa brilho que é da Impala, roxinho, tá? Ele é muito bom, ele impermeabiliza bem a película. Se você não passar bem a base na película, não tem como ela durar, tá? Você aplica a base normal. E aí, a gente, o que a gente recomenda é que enquanto você passa, aplica na outra unha, Enquanto tá fazendo várias unhas ao mesmo tempo, você vai aplicando na outra e deixa isso aqui com a base, enquanto você vai aplicando na outra. Mas, como agora eu estou fazendo só uma, eu não vou esperar, tá? Mas se você esperar, ela derrete bem mais fácil. Mas, em todo caso, é só pra vocês verem aqui. É só vocês virem no canto. Também gosto de usar essa parte do palito aqui, ó. E eu já puxo pra baixo, gente. Olha, já tira praticamente todo o excesso de uma vez só. Pronto, gente. Olha, já saiu praticamente somente com a base. Gente, estão ouvindo o Matheus ali conversando com o pai dele, tá? Tá uma conversadeira ali com o pai dele. Agora tá chorando, entende? Conversar, tá chorando. Você pega e finaliza com base. Mais uma vez. Aonde você lixou aqui, ó, você passa na frente pra preencher bem essa parte que a gente lixou, tá? Que aí essa película não vai sair da sua unha nem tão cedo, tá? Olha que lindo que fica, gente. Pena que a minha mãe tá quebrada, ó. Não pegou o desenho todo. Agora focou pra vocês verem. Olha essas aqui que eu apliquei hoje cedo, ó. Já lavei louça. Já dei banho no Matheus. Peguei água morna. Ó, tá vendo? Tão intactas. Tão intactas, intactas. Então, gente, super recomendo pra vocês essa folha. As películas não mancham, tá? Elas ficam perfeitas. Super indico pra vocês essa folha da Cigantunes, tá? Voltei aqui, meninas, então, pra finalizar o vídeo com vocês, tá? Como vocês puderam ver aí a minha unha. Como ficou com essas películas. Da papel de calque, da folha de calque, que a gente compra com a Cigantunes, gente. Então, eu vou deixar o contato da Cigantunes, que é ela que vende as folhas. É uma pessoa de confiança. É uma pessoa que eu indico, né? Como vocês falam assim, ah, indica alguém de confiança pra comprar isso, pra comprar aquilo. Quando eu tenho, gente, alguém de confiança, que eu sei que a Compedia chegou, então, assim, eu indico. Então, a Cigantunes, ela é uma pessoa de confiança, que ela envia certinho pra você, com cuidado. Você viu que ela envia tudo bonitinho, tudo perfeitinho pra as suas folhas chegarem aí inteiras, assim, e tá amassado, tá? Então, gente, vocês fazem as contas aí. Quanto que é uma base em color aí da Big? Gente, tá quase R$12,00. Essa folha, eu não me... Olha, me perdoem se eu errar, tá? Mas eu não sei se é R$4,00 que a Cigantunes vende. Gente, R$4,00 é uma carta... Eu vendia, quando eu vendia as minhas películas em gel, ó, uma cartelinha dessa daqui eu vendia por R$4,00, né? Ou vendia R$3,00 por R$10,00, pra cliente, às vezes, levar R$3,00 por R$10,00. Pra não dar troco. Então, assim, vocês podem vender uma cartelinha dessa daqui por R$4,00, gente, você já paga a folha inteira, então o restante é lucro. Então, vocês pensam se não vale a pena. Você não vai comprar termolina, você não vai comprar o verniz craquelê, você só vai comprar a folha e o verniz spray pra você finalizar, gente. Você não tem um lucro muito bom. O que dá muito lucro, gente, que eu percebi, é quando vocês vendem só, tipo assim, ó, o casadinho, entendeu? Quatro películas, duas e duas. Vocês vendem só quatro por R$2,00. Gente, é muito lucro. Vocês têm noção do lucro que vocês têm. Se vocês venderem a cartela inteira, dá lucro. Mas se vocês venderem quatro em quatro, dá mais lucro ainda. E o que é bom, uma dica pra vocês aí, porque a cliente vai comprar quatro dessa, quatro dessa, porque se ela comprar uma cartela inteira assim, gente, o que acontece? Ela vai enjoar. Às vezes a pessoa não põe em todas as unhas, né? Ela põe só os casadinhos. Então, acaba enjoando, compra tudo muito igual. Se vocês tiverem a opção de vender de, tipo, quatro em quatro, o casadinho, elas vão comprar de vocês vários modelos. Tipo assim, ó, vai comprar, tipo, ó, aí vocês vendem por R$2,00. R$2,00, R$4,00, R$6,00, R$8,00, R$10,00. O que você tiver aí, ela vai comprar de vocês, entendeu? Então, mais uma dica pra vocês aí, aumentada um pouquinho as vendas de vocês, né? E pra vocês também não terem tão trabalho e economizar também quando vocês forem fabricar as películas, né? Então, eu subredito pra vocês a folha, tá? Ó, a folha de calque que a Cida Antunes vende. Repetindo, vou deixar o WhatsApp dela aqui embaixo pra vocês ter contato com ela. Não esquece de se falar que vocês viram, aqui no vídeo da Fabi Araújo, que ela faz um precinho bacana pra vocês aí, tá bom, meninas? Então, vou continuar fazendo minhas películas pra minha cunhada revender, porque realmente, eu não estou mais vendendo, gente. Eu, como eu falei pra vocês, eu já ensinei todo mundo, não tem mais clientes, mas a minha cunhada tem cliente, então eu faço pra ela revender para as clientes dela, tá bom? Então, minhas, boa sorte pra vocês aí nas vendas dos adesivos, tá? Eu sei que não tá fácil, mas vamos tentar aí, ó, essas opções, né, de a gente economizar a folha pronta pra gente poder ter essas opções pra gente dar pra nossos clientes, né? Elas pagam lá um valor baixo e a gente também não pagou caro pra poder fabricar elas, tá bom, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Não deixe de me acompanhar aí, se inscreve aqui se não for inscrito no canal, dá um joinha pra me ajudar na divulgação do vídeo e pra eu saber que vocês gostaram e que eu continuo fazendo vídeo de película. Então, dá um likezinho aí pra eu saber que vocês estão gostando desse tipo de vídeo, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo.